Há formas de podermos alinhar essas métricas com base nas orientações que algumas entidades já estão, digamos, a trabalhar há algum tempo nessa área e também com o avançar da indústria digital para planos mais, enfim, com algum grau de maturidade, vão surgindo cada vez mais também entidades que fazem a certificação de métricas, que fazem controle do valor que essas métricas permitem dar, de alguma forma. Até existem entidades que participam naquilo que é o chamado fake news, portanto, conseguem, de alguma forma, enfim, prever se essas fontes têm ou não algum grau de dignidade. Portanto, cada vez mais vão aparecendo entidades que trabalham em áreas muito específicas da consistência da informação. E, portanto, não é por falta de interesse ou não é por falta de total inexistência de informação de como controlar ou saber utilizar essas métricas. Portanto, já existem condições de se poder trabalhar essa informação com limites interessantes, de modo a que possamos ter o nível de confiança mínima dessa informação. E, portanto, quando se fala que diferentes plataformas têm diferentes métricas, para mim é uma questão muito simples, ou seja, essas métricas, de alguma forma, querem traduzir a mesma informação. Portanto, não creio que o problema seja por aí. Portanto, temos que aprender o que é que elas dizem e transformar isso dentro daquilo que é a nossa pesquisa sobre essa informação. Os objetivos... O problema está na forma de erradamente calcular resultados de métricas. E esse é o grande problema que surgiu durante 2016 e que foi muito criticado, inclusivamente, durante o ano de 2017 pelos grandes anunciantes. Porque isso sim é um grande problema. Isso sim é um grande problema. É não haver confiança em métricas sobre as quais nós estamos a investir recursos. Sobretudo a investir em publicidade. Sobretudo quando temos uma audiência que está, afim, de alguma forma, controlada. E eu sei que aquela audiência tem aquele comportamento, quer esteja numa plataforma ou noutra, e perante determinado comportamento que supostamente é transversal, eu tenho métricas a dizerem-me coisas completamente diferentes. Isso é que pode ser um problema quando há um erro na origem. Portanto, um erro de cálculo que impacta com questões comerciais ou com questões de investimento. Agora, com questões comportamentais é diferente, porque eu sei exatamente o que é que cada métrica pode mudar do que é que a pessoa está a fazer. E aí existem, como referi, alguns indicadores muito interessantes que ajudam a sistematizar essa informação e evitar que haja muita dispersão na forma de interpretar esta ou aquela métrica. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho